Vamos acionar o Divino Rufino aqui no Balanço Geral. Divino está acompanhando um caso de que policiais flagraram um homem agredindo uma mulher dentro de casa. Divino, muito boa tarde. Boa tarde pra você, Oluares, e pra todos que estão ligados na Record. Um caso surpreendente lá no Jardim Bela Vista, porque os policiais do 39º Batalhão foram acionados pra uma ocorrência de violência doméstica. E quando eles chegaram no endereço indicado, eles flagraram naquele exato momento a agressão. Inclusive, filmaram com o celular. Vamos assistir o vídeo. O que é isso aí? O que é isso? Solta você aí. Solta ela. Vem pra cá. Vem pra lá. Agora você fica de costas pra mim. Adeus! Vai lá, gente, vai agermar ele lá. Tem mais alguém aí? Tem mais alguém aí nessa casa? Não. Pode agermar ele. O que é que você é dele? Foda. Mãe, nós moramos juntos. O que é que ele fez contigo? Ele quebrou meu celular. Ele não aceita que eu quero terminar e ir embora. Ele bateu na minha cabeça. Ele pulou e tem uma dor na minha escola pra me prender. Tá bom, nós vamos... Nós vamos conduzir seis, dois, que eu vou ligar assim, tá bom? Vamos saber, então, mais detalhes dessa ocorrência com o Tenente Samuel Lourenço. Tenente, boa tarde. Esse homem chegou a ameaçar jogar a vítima, a própria companheira, do segundo andar da residência. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Exatamente. Equipes policiais militares do 39º Batalhão, que é a unidade pertencente do 2º CRPM, foi acionada via Copom pra atender uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegar no local, tentou contato aí com os envolvidos. No entanto, nenhum barulho foi ouvido ali do interior da residência. E aí, insistiram no contato e houve um único grito de uma mulher. Nesse instante, os policiais militares fizeram ali o adentramento no local e flagraram um homem enforcando a mulher e tampando a boca dela com a mão. Nesse momento, os policiais militares fizeram a intervenção, conseguiram ali fazer com que esse homem se entregasse, né, e fosse preso em flagrante. Em entrevista com a mulher, posteriormente ali à prisão daquele homem, ela informou que, durante a discussão ali, ele havia tentado jogá-la de uma janela ali da kitnet do 2º andar, que é o local ali onde eles residem. Quem é esse homem? Quantos anos ele tem? Já tinha passagens criminais? Ele tem 21 anos de idade. Até o momento, ele não possuía passagem por crimes. E agora, ele vai responder aí pelo crime de lesão corporal qualificada, envolvendo violência doméstica familiar contra a mulher, e também dando qualificado, porque ele quebrou o celular dela, para evitar que, inclusive, ela ligasse para a polícia. Esse homem, embora ele não tenha passagem pela polícia, a mulher alegou que ele já tinha agredido ela diversas outras vezes. Eles moravam juntos, ele quebrou o celular dela, bateu nela, ameaçou jogar, então, do 2º andar, e o celular dos dois, inclusive, foram recolhidos, porque, possivelmente, tem provas ali. Essa mulher disse que ele ameaçava ela também pelas redes sociais, pelo WhatsApp, por mensagens. Exatamente. A mulher informou que nos celulares ali, haveria várias provas de ameaças, né, via WhatsApp, via Instagram, enfim. Então, esses aparelhos foram apreendidos também, passar por perícia ali na Polícia Civil, para verificar que esse crime já vinha ocorrendo há algum tempo. essa mulher já teria tentado colocar um ponto final nesse relacionamento diversas vezes, e esse sujeito não aceitava, é isso? Sim, inclusive, o motivo dessa última briga foi esse, né, eles estavam tentando reatar, ela não queria reatar esse relacionamento, e aí, então, ele decidiu partir para as agressões, foi onde ele tentou jogar essa mulher do 2º andar, enforcou, enfim, praticou toda essa violência aí, contra essa vítima. Qual que foi o procedimento, tenente? Eles foram levados para o IML, e depois foram levados para a delegacia? Sim, ambos, autor e vítima, foram levados para o IML, e lá fizeram o exame de corpo de delito, tanto a mulher, vítima das agressões, quanto o homem também fez. Posteriormente, foram encaminhados à central de flagrante de Aparecida de Goiânia, onde ele ficou preso em flagrante, e ela foi posteriormente liberada, e ele vai responder agora, né, por esses crimes, e um inquérito policial, e posteriormente um processo em relação ao fato que ele praticou, e pode, inclusive, responder em relação a fatos anteriores, se comprovados aí, após perícia nos celulares. A gente observa pelo vídeo, que é impressionante, que a mulher estava muito abalada psicologicamente, chorando, ela sentiu um alívio ali com a chegada da polícia. Ela também tinha sinais pelo corpo de agressão física? Sim, a mulher, primeiro, ela ficou bastante agradecida com o trabalho das equipes, que foi muito rápido, os policiais militares trabalharam muito bem, fica aqui até o nosso reconhecimento à equipe que atendeu a essa ocorrência, e ela possuía marca, assim, de agressão, como eu falei, não é a primeira vez que isso acontece, então, até marca de agressões passadas. Então, foi essencial o trabalho rápido da equipe, a equipe, podemos afirmar aqui com toda certeza que essa equipe salvou essa mulher aí, de ter morrido, ou ter sofrido ali uma lesão mais grave, que pudesse acometer ela de uma incapacidade permanente. Tenente, chama a atenção nesse caso, porque geralmente quando a polícia chega até o local, a agressão já cessou, mas nesse caso foi diferente, vocês registraram, vocês flagraram esse homem batendo na mulher, ele estava com ela ali no sofá, ela estava no colo dele, e ele estava sufocando, esganando essa mulher. Exatamente, inclusive, quando os militares chegam na residência, eles tentam fazer contato com os envolvidos, e não conseguem. Por quê? Porque naquele momento, ele estava enfocando ela, e colocando a mão sobre a boca dela, para que ela não pudesse falar, e assim os policiais militares serem despistados. No entanto, ela conseguiu desvencilhar dele por algum momento, conseguiu gritar, os militares atentos, ouviram ali esse grito, e de imediato fizeram adentramento, entraram na residência, e conseguiram ali lograr o êxito em prender esse autor. O trabalho efetivo, rápido, da polícia foi muito importante para salvar a vida dessa mulher. Ela poderia ter morrido ali, esganada. Esse homem tinha sinais de que tinha feito uso de álcool, de algum tipo de droga? A princípio, não. É só um agressor mesmo de mulheres, é um indivíduo bastante agressivo, e ele agora vai responder pelos seus atos, e vai ser investigado também a sua vida pré-igressa, para ver se ele já não fez isso com outras vítimas. Tenente, só para finalizar, a gente destaca a importância da denúncia anônima, da denúncia dos vizinhos, da participação da população junto à polícia militar. Foi uma denúncia de um vizinho que fez a polícia chegar até o local e conseguir salvar a vida dessa mulher. É, nós podemos observar, nessa própria ocorrência, que a mulher mesmo, ela nunca o denunciou. Ela já foi vítima de agressões por diversas vezes e ficava calada. O que aconteceu? Nem se ela quisesse, naquele momento, ela ia conseguir denunciar, porque o celular dela foi quebrado justamente para que ela não conseguisse fazer essa denúncia. Então, a denúncia dos vizinhos, aqueles que escutam ali, aquela violência, é extremamente importante para que a polícia militar possa chegar ao local a tempo e conseguir salvar a vítima. Tenente Samuel Lourenço, muito obrigado pela entrevista, parabéns para toda a equipe, e eu volto com você aí no estúdio. Olá, Luares. Divino, e o rapaz estava tão assim, alucinado, com tanto ódio, que ele nem percebeu na hora que os policiais entraram, ele continuou ali agredindo. Coloca o vídeo novamente com o áudio aí, para você perceber a forma que ele agiu, mesmo com a entrada da polícia. O que que é isso aí? O que que é isso? Solta você aí? Solta ela. Vem pra cá. Vem pra lá. Agora você fica de costa pra mim. Vai lá, deixa eu ver melhor. Olha aí, mais um sinal de como funciona a violência doméstica, jovem demais e já tão violento. Tomara que fique na cadeia, passe o Natal, Réveillon, Carnaval, e fique lá muito tempo para trazer paz para essa mulher, para que ela possa recomeçar a vida dela. Obrigado, Divino. Muito obrigado pela informação.